Fala, galera, beleza? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval. E antes de começar o vídeo, tem um passarinho meio grande aqui em cima da casa Manoel. É sobre isso. Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda vai ter invasão. Hoje eu vou invadir a base de alguém, que no caso vai ser o meu oponente da semana, que por sinal, eu ainda não sei quem é. Quem será que é? Sei lá. E de quebra, a minha base também vai ser invadida pelo meu oponente. Bom, caso você começou a assistir a série de Minecraft UFC essa semana, eu vou te explicar duas coisas. Uma, teve a primeira temporada que foi Medieval, que na final caiu eu contra o Nofakis, que é uma das pessoas mais fortes da série. Então, se você quiser assistir, o link completo tá aqui na descrição. E cabe do spoiler, ela já tá ganhou. Enfim, a invasão funciona da seguinte forma. Bom, aqui é minha casa e aqui tem meus baús, né? Os participantes podem escolher um único lugar para jogar em uma única TNT. Então, vamos supor que ele quer colocar a TNT aqui. Vai explodir todos os meus baús, né? E eu vou perder tudo que eu tenho. Então, no meu caso, aqui não tem nada. Porém, eu sou obrigado a mostrar toda a minha base. Senão seria injusto. E meio que se ele botar uma TNT aqui no meu cima de baús, acabou a série para mim. Mas, mano lá, a Jota não é tão bomba assim não, né? Relaxa. Vai dar um jeito de deixar isso tonight. Então, agora nesse vídeo, no começo do vídeo, a gente vai arrumar a nossa base, vai projetar novas construções, novas coisinhas rápidas, porque a invasão é daqui uma hora. Então, eu vou me preparar tudo rapidão, de um jeito que quando a pessoa explode a minha casa, eu não perca as minhas coisas. Ou se eu perder, eu perca poucas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui na minha árvore de maçã e colocar um baúzinho. Por quê? Porque é minha árvore de maçã, eu guardo maçã nela. Eu guardo maçã nela. E eu posso guardar itens. Então, a gente vai colocar um baú ali. Eu vou ver se eu também faço um caminho aqui de plantação. Eu coloco um baúzinho, tipo... Não, aqui tem os bairros, eu posso colocar nos próprios bairros aqui. Enfim, a gente vai moldando com o tempo. A primeira coisa que eu quero fazer é só arrumar uma estradinha aqui para a área dos villagers. Que como a área dos villagers também é na chunk da minha casa, a gente pode vir aqui e colocar baús também. Então, vai ser um vídeo um pouco interessante. É sério, eu tô muito curioso para quem vai ser meu oponente. Aliás, mas se você tá vendo o vídeo até aqui e você tá interessado para saber com quem que eu vou batalhar, quem que eu vou invadir a base, quem vai invadir minha base, o que vai acontecer essa semana, que agora começa a semana da loucura. Você tá achando que o Lajota tá tryhard? Você vai ver essa semana. Agora é Lajota tryhard. Então, ó, se você tá apoiando isso aí, tá achando legal, tá se divertindo com os vídeos, cola aí, desce aí no vídeo e vem, ó. Enche de gostei o vídeo. Calma aí, mais uma vez. Vamos com a outra mão agora só para garantir? Vamos lá, vamos lá, vai. E aproveita que já deixou o gostei, já deu uns... Não gostei? Se inscreve no canal, pode dar uma no Lajota a chegar a 600 mil inscritos. Falta muito? Falta. Mas eu sei que eu não tô sozinho, eu sei que eu tô com vocês. Então, essa é uma coisa possível de se acontecer. Oi? Os meus adeões espalharam esse golem. Legal. Então, bom. Aqui nessa estrada eu usei literalmente só Andesito e Pedregulho. Vamos ver se eu tenho os dois aqui. Pedregulho, obviamente eu tenho muito. Vou levar Boy Pack e Andesito. Hmm, Andesito tem menos. Queria mais Andesito. Eu vou pegar mais Andesito, calma aí. Opa, achamos Andesito aqui. Boa. Aí, agora a gente pode fazer estradinha. Bom, a minha pá é bem ruim, infelizmente, mas vai servir. Beleza, terminamos aqui como vocês viram aí na time lapsezinha e eu achei bem legal. Ó, eu espalhei umas plantinhas ali só pra dar um contraste bem básico. Eu não sou muito bom com construção, eu tô tentando melhorar. Então eu vou testar algumas coisinhas novas toda vez que eu faço alguma coisa. E algum dia eu vou chegar numa coisa que eu falo tipo, caraca, eu sou muito bom. Um bom exemplo é o Manopu. O Manopu ele manda bem pra caramba, mano. Enfim, ó, eu fiz um caminhozinho aqui, coloquei umas plantinhas ali. Pra cá, eu não tinha muita variedade de plantas. Eu queria fazer várias plantas que eu acho muito legal as florzinhas, os bagulhos do Minecraft. Porém, como eu não tinha muito, eu coloquei o básico aqui só pra fazer o caminho. Nem coloquei iluminação e pronto. Aqui eu fiz umas plantas pra tampar a visão. E eu plantei mais duas árvores aqui e coloquei umas plantas pra disfarçar também. Nada demais. Agora vai entrar a parte legal do bagulho. Agora é a parte que a gente crafta vários baús e começa a espalhar os nossos itens. Bom, como eu comentei com vocês, o primeiro baú ia ser o baú das maçãs. Que ele ia ficar bem aqui. E bom, só pra ele não ficar meio estranho, seria bom colocar um pouco de maçã aqui, né? Então eu vou jogar algumas plantinhas aqui, algumas coisinhas interessantes. E agora eu vou começar a ver aonde tanto eu consigo colocar o baú da minha casa. Sem ficar uma coisa muito escarada, que os cara vai saber que eu tô espalhando só pra espalhar. Ó, vou botar um baú aqui do lado da nossa casinha dos aldeões. Aqui na casinha dos aldeões eu vou colocar um baú aqui assim, um aqui assim. Aqui, quatro baús bonitinho, acho que tá legal. Vai funcionar bem. E primeiro eu vou espalhar os baús, pra depois a gente espalhar os itens, galera. Então ó, temos o barril aqui. Temos a pijama, que por sinal a gente acabou não evoluindo muito ela. Eu tava pesquisando o mod de cachorros, porém eu tava vendo que na batalha ela não ia ser tão forte. Então eu não queria que ela fosse lá e se machucasse. Então meio que nessa temporada eu deixei ela um pouco mais quieta. Se rolar de ter os pets em outra temporada eu quero dar mais atenção pra ela. Que nessa que não deu mesmo, porque eu não entendia muito do mod. Vamos ver se na próxima temporada que tiver o mod dos cachorrinhos, a gente consegue fazer mais coisinha com ela. Porque essa aqui não deu muito não, né pijama? Mas ela é top, tamo junto. Nossa, deu um trovão e começou a chover. Bom, aqui eu vou colocar alguns itens, não vou colocar muitos. Aqui eu vou tentar colocar o menos possível e aqui eu vou colocar uma quantidade legal. Ó, vou fazer assim porque daí a pessoa vai ter que escolher qual baú que ela vai explodir. Não vai dar pra explodir os dois. Ó, ficou legal. Vou fazer um barrilzinho também aqui ó. Vou colocar ele bonitinho aqui no teto. Só pra atrair a galera. E pronto. Agora o único trabalho é pegar todos os itens daqui e diversificar entre os baús. Bom, primeiro de tudo eu vou ver se tem algum baú vazio. Exemplo, esse daqui tava vazio. E a gente já vai começar removendo eles pra gente ganhar espaço aqui. Porque como a gente tem muito itens, a gente vai ter que ver como que a gente vai organizar cada um deles. Ó, exemplo. Aqui eu vou colocar vários ossos porque eu uso o bonimil pras plantas, vai ser minha desculpa. Já aqui eu vou encher de pedra porque aqui é onde que eu pego os materiais pra construir. Tá no fundo das casas e tudo mais. Madeirinha, vamos botar aqui pra atrair. Não, botar bem nesse bloco aqui só pra atrair as madeiras. Atrair a galera. Madeira aqui pra atrair a galera. Mais comida aqui. Plantinhas aqui com bonimil. Tá funcionando. Tá, seguinte. Só pra não ficar muito enrolado. Eu vou pegar o City Keep organizando aos poucos e daqui a pouco eu mostro. Mas eu tô feliz com como que isso que tá rolando. E no final vai ter uma coisa bem legal. Vocês vão ver. Beleza galera? Separei meus itens, dei uma arrumada na base. Eu tava conversando com o pessoal ali da Cal. E é o seguinte. A regra é. Eu tenho uma hotbar, uma única hotbar de itens pra salvar. E inclui os itens do Balbliss. Então eu vou ter que escolher alguns itens daqui que eu quero muito salvar e manter eles. Vai ser difícil. Tá, vamos lá. Isso aqui eu não preciso salvar. Calma. Eu vou fazer um baú das coisas que eu acho que é mais importante eu salvar. E daí eu vou colocá-las na minha hotbar. Pera, pera, pera. As coisas mais importantes são. O meu escudo. Esse escudo é muito bom. Eu quero salvar ele. Os blocos de nederita eu quero salvar. A armadura indestrutível e a bota que dá dano extra. Que dá vida extra. E agora os Balbliss. Bom, esse daqui ele vai me ajudar muito em combate. Que ele aumenta a minha velocidade de ataque. Eu quero muito salvar ele. Esse aqui me faz voar. Eu quero muito salvar ele. E eu também quero salvar o óculos de visão normal. Noturna. Bom, então. Um, dois, três. Daí você pensa. Nossa, pessoal. Lachota. Por que tu não salva a sua bota de lava? Porque a bota de lava, se eu não me engano, eu tenho mais. Quer ver? Ó, uma bota de lava aqui. Outra bota de lava aqui. E daí eu só posso botar outra aqui. Pronto. Bota de lava eu não preciso salvar. Massa dourada. E agora, basicamente, pelo que eu tô entendendo, eu posso salvar mais um único item. O que que eu salvo? A Rappier? Não. O Machado? Não. Bom, as picaretas eu consigo melhores, tá ligado? Gente, eu real não sei qual que é o último item que eu quero salvar. Na real, eu tô pensando seriamente em salvar algum item desse baú aqui. Levando em conta que, tipo, aqui é um baú de atrei as pessoas. Porém, não tem nada aqui que eu queira salvar. Tudo aqui é fácil de conseguir de novo, tá ligado? Menos os spawners, só que, tipo, tenho mais. Eu não preciso deles. E eu tenho duas pedras de teleporte, eu nem preciso salvar todas, tá ligado? É, galera. Eu acho que eu vou deixar assim. Essas comidinhas que tá no meu inventário, eu não preciso guardar elas, por causa que elas são basicamente itens que eu vou usar durante a gravação aqui dos vídeos. Deixa eu tirar esses outros baúblis aqui, porque eles eu tenho que levar comigo, né? Vou deixar aqui, ó. O baúblis da aranha. Nesse daqui, que só tem um spawner de blaze e um bloco de ouro, eu vou deixar o da escavação. Nesse daqui, que só tem minério, eu vou deixar o do bastião, que é um que eu já tenho mais. Eu não consigo mais escalar a parede, meu Deus. E por último, mais ou menos importante, o cinto do afogado. E bom, de tudo que eu tenho aqui, eu já posso me abdicar de todos os itens. E basicamente, tudo que eu tenho no meu inventário é coisa que eu vou salvar. Exceto essas tochas, essas comidas, que são itens que literalmente os participantes não tem o porquê explodir. E não vai agregar em nada pra eles. Então, ó. O meu baúblis está limpo. Minha cosmetic armor não tem nada. E esses são os itens que eu vou salvar. Vou salvar o item que me faz voar, que me faz bater instantaneamente, da visão noturna, peitoral indestrutiva, bloco de nederita, o escudo super tunado, que me dá muita velocidade, uma bota épica e uma maçã do nonche. Enfim, já já vai ser o sorteio das batalhas. Vamos ver com quem a gente vai cair. Espero que seja uma coisa bem legal, que eu pegue um oponente que tenha uma batalha muito divertida e difícil pra eu ter que dar o meu máximo pra ganhar. E de mais é isso. Daqui a pouco a gente vê o resto. Tomara que dê tudo certo. É a última coisa. Pera aí, pera aí. Não acabou não, não acabou não, gente. Calma aí que não acabou. Tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Vem cá, pijama. Vou deixar a pijama aqui na florzinha só pra, sei lá, ela não tem que explodir. Pijama não tem que explodir, gente. Deixa a pijama. Enfim, já volto. Muito bem, rapaziada. Estamos reunidos para a segunda etapa do Minecraft UFC Era Medieval. Hoje vai ser o dia que será decidido as duplas que irão se enfrentar. Detalhe master que essa semana foi diferente porque ao invés de ser uma semana só pra essa etapa medieval, a gente deu uma estendida por conta dos contratempos que muitas pessoas tiveram. Então a gente tá decidindo hoje as duplas e a batalha será gravada na próxima sexta. Vai sair no domingo. Espero que todo mundo já esteja preparados. E vai lá, Demiru. Manda o comandinho aí, vamos ver as duplas. Quinta mais. Fala mais, demiru. Eita. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Criativo? Caraca. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Ah não, mano. Meu Deus. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Criativo? Criativo? Vai ser um pega-pega gostoso, né, E-Mine? É, vamos no esquema, hein, pessoal. É, galera, eu vou batalhar contra o E-Mine. O E-Mine, ele é muito, muito, muito bom em PvP. Todo mundo fala que eu sou muito bom. O E-Mine é tão bom quanto eu. Eu tô com muito medo, espero que dê certo. Mas eu tenho fé que a gente pode ganhar, mano. A gente não vai desistir. Mas vem chegar na hora, vai fazer aqui, ó. TATAKAI, CARAI! Enfim, bora lá. Beleza, galera? Agora eu vou apresentar a minha casa pro E-Mine explodir. Mas antes de tudo, ó, mostrando aqui o meu inventário. Provando que eu não tenho nada escondidinho. Nove itens e umas comidinhas meia boca, né? E-Mine, vai com calma, tá bom, mozão? Vai deixar, querida. Vamos. Beleza, então, ó. Ó, minha base até que é bem simples. Tem a minha wheystone decoradinha, que não tem nada demais. Tem um baúzinho aqui que eu guardo as comidinhas que eu pego da plantação. É só coisa básica, é só coisa básica. E isso, todos os spawns do cara, as cabeças de Wither. Só o básico mesmo. Só o básico, só o básico. E daí, você seguindo aqui, tem a minha casa, que também é bem simplinha. Eu não coloquei muita coisa nela aqui, não, E-Mine. Ó, se você entrar nela aqui, tinha meu cachorrinho, eu tirei, tá bom? O cachorrinho não queria que eu morresse, não. Daí tem os boi, ó. Dá uma olhada aí, vê se é muito interessante. Eu pego os animais. Daí tem mais coisa, tá bom? Certo. Ó, agora você vem subindo aqui, ó. Quando você olhar pro topo da escada, tem um barril. E também no meio da escada tem um andar secreto. Então, lá no topo vai ter um barril. Barril com um bico, que está humilde, hein? Está humilde, está humilde. Aqui tem uns baúzinhos bem simplinhos também. Sim, simplinho. Vai pegar, mas não é simples. Tem mais ainda, tem mais ainda. Tem tanto item bom, que eu nem sei qual item é menos bom do que o outro. E, mãe, agora tem dois locais que dá pra gente ir. Pro meu centro de treinamentos, ou pra minha farm de villager que eu fiz ontem. Qual que você quer ver primeiro? Farm de villager. Beleza. Ela, ela, esse caminho aqui eu fiz hoje, por isso que está feio. Aqui, ó. Essas ovelhas aqui é do, é do Vila, então não mata elas não, tá bom? Daí, ó, tem os barril com item. Tem esse baúzinho aqui também. O cara está esbanjando spawner, mano. Cheio de spawner perdido por aí. É que eu fiquei explorando o mapa. Ó, tem esse aqui também. É isso. E daí, aqui, ó, o bagulho do villager é aqui, ó. Ele tem quatro baúzinhos e uns aldeões aqui. Eu não tenho nenhum aldeão especial ainda, mas, sei lá. O cara tem muitos spawner, mas cheio de acessórios. Eu só não sei como que eu vou fazer pra sair daqui, porque eu saía subindo a parede. E eu não tenho mais o item. Tá num dos baús. Tá tomando o prêmio. Adem, salva nós, Adem. Joga a escada. Joga uma escada, é. Cadê você, mãe? Vem cá, tem mais um último lugar. Cadê você, mozão? Tá calma hoje. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. E aí, mãe, o último lugar da minha base é o meu dojo de treinamentos, que eu fiquei num tempinho nele treinando, porém agora eu tô calmo. Me aposentei. Mas vem cá ver, vem cá ver. Ele é um centrinho de treinamentos. E nele aqui, eu melhorava tanto a velocidade quanto o combate. Eita. Melhorava porque você já parou de upar? Porque dá preguiça, né? Dá preguiça. Ou porque você já pegou o level máximo aí, você já tá safe. Não, não. Level máximo não dá. E ó, e tem aqui minha salinha de mob spawner, que dá pra você olhar, porém os mob spawners estão no baú que eu já tinha parado de formar eles, que eu havia emprestado o spawner pra outra pessoa. Vem aqui, ó. Mas tá sem spawner aqui porque eu realmente tinha parado de usar mesmo. Certo. Só isso então? Só isso não, né? Tudo isso. Acabou. É isso, é isso. Beleza? Você decidiu, irmã? Mano, muito difícil decidir alguma coisa específica porque você tem muito item bom e tá muito bem distribuído. Você botou um acessório em cada baú, uns spawner em cada baú, um brilhão pra lá, outro pra cá. Então eu acho que se você tiver algo realmente bom, deve estar no seu inventário. Se você pegar alguma coisa isolada aqui, vai te atrasar tanto. Mas... Ah, tô tenso. Mas, né? Tem um acessório aqui que eu achei bem interessante, cara. Qual? Eu vou ficar com ele, mano. Vou ficar com ele aqui porque fontes me revelam, né? Fontes... Né? Nada imparcial me revelam. É um acessório relativamente bom aqui, cara. Mas qual? Qual que você quer explodir em específico? Deixa eu entender. Não, não. Eu não vou explanar porque é um acessório relativamente... Rato, hein? De onde que tá? Eu particularmente queria ter. Tá aqui, mano. É isso, ó. Vai ter aqui mesmo pra eu botar. Minha decisão final é essa, cara. Valeu. Ó, para de olhar o baú e se não vai descobrir o... Gente, sai de perto, sai de perto! Não! GG, então, mano. Mano, é isso. Grito, também. Nossa! Minha casinha! Fechou, então, mano. Mano, cara... Mano, eu botei um baú com 40 cabeças de Witter Skeleton, spawner de Blaze, a merda toda. E ele não ficar atraído pelo baú. Não entendi. É isso, então, mano. Chegou a hora de apresentar a minha base pro Mano Lajota aqui. Hum. Inemigo dessa semana medieval. Mano, é uma humilde residência. Eu não tenho muitos itens assim, Watt Days, em si. Eu upei mais skill. Não joguei tanto essa semana. Mas, olha só. Aqui tá os meus baúzinhos. Tem... Tem uns itens assim que não vão fazer tanta diferença. Caraca, tu mora nesse templo aqui? Tu matou o Boss que tinha aqui? Super lozão. Matei, pô. Caraca! Deixa eu ver. Super lozão aí, cara. Não tem nada que vai fazer diferença. O principal tá no meu inventário aqui. Ligeiro, ligeiro, hein? Meu Deus. Hum. Achei um balbo um pouquinho interessante já aqui. Daí, tudo que você tem é esse templo aqui e a parte lá que você mostrou? É a parte de cima e tem o meu canavial ali, que eu uso pra colher açúcar, cana e tal. Mas não... Aqui, ó. Se você quiser. Tem cana aqui também, aqui fora. Vou explodir as canas. Tira os doguinho, tira os doguinho. Cadinho deles, mas pode eles não. Aqui também dá pra fazer um porto, hein? Eu sou muito bonzinho. Eu explodo o doguinho, velho. Não, os doguinho não, calma lá, mano. Mas o pior é que o lugar que você mora é que é um lugar muito bonito, né? É lindo, né, mano? Por que o cachorro tá me atacando? Sei lá. Deixa eu sentar eles aqui. Para, gente, para, gente. Eu gosto de vocês. Tá. Ei, mano. Eu sei que parece uma decisão muito rápida, mas eu já sei qual baú se eu quero explodir. E ele fornece pra você um item bem interessante. Não sei se você tá ligado dele. Porém, você tem em abundância nesse baú. E esse é o motivo de eu querer explodir. Porque caso você descubra esse item e queira fazer ele, você vai ter que ralar depois. Só que tem um probleminha, gente. Não tem TNT, não. Eu tenho aqui. Boa, boa. Aê. Cadê os fornecedores? Cadê os fornecedores? Cadê os patrocinadores? E, ó, vocês estão achando que é esse baú aqui porque eu tô perto. Tá todo mundo olhando aqui nem bobo. Falando, nossa, que item que tem legal aqui essa madeira, não é não? É esse daqui, gente. Corre! Ih, os caras não saíram quando... Corre! Ih, os caras ficam. Aí, E-Mine. Beleza, galera? Está aqui E-Mine, LGZJ, uma dupla dinâmica. Que quando não está em guerra, é uma dupla muito amorosa. A gente se dá mó bem. E daí, do nada, vamos ter que lutar até a morte. Pra ver quem que é o calvo de verdade, não é não, E-Mine? É isso. Na guerra contra a calvície aí. Infelizmente, caímos junto, mano. Realmente. Mas, E-Mine, eu acho que é legal a gente cair um contra o outro. Agora, no começo, do que depois, quando o bagulho ficar disputado de verdade. Porque agora, tipo, a gente está engrenando, está aprendendo como está funcionando a série, as batalhas. E depois, eu acho que todo mundo vai ficar um pouco mais neurótico aí, competitivo, louco. Então, eu estou feliz de ter aqui, Edu, com você agora. É isso, mano. Nas próximas eras aí, dá para fazer possíveis aliações aí. E a gente vai voltar a CBF Fenty Forever aí. Nós podem fazer uma fábrica de peruca e tal. Tudo contra os calvos, né? Perfeito aí, mano. Dominar o servidor aqui. Galera, muito importante ressaltar que, como vocês estão vendo aqui, eu e o E-Mine realmente somos bem amigos e tal. A gente dá mó bem. Então, em nenhum momento, a gente vai levar essa batalha para o pessoal. Desimportante quem ganha. Então, fiquem suados, beleza? E eu como mais cabelo, ganhem mais. É isso. O que menos calvo prevalece aí. É isso, então. Então, é isso, galera. É, eu já dei uma mini arrumada no meu inventário aqui. Não comecei a arrumar tudo. Eu vou meio que ter que reconstruir o meu sistema de baús para fazer todos os meus itens voltar a existir e funcionar. Porém, vou fazer isso outra hora. Agora, eu vou colocar uma portinha aqui e arrumar coisas bem do básico. Por causa que eu quero descansar. Hoje é sabadão. Estou a semana inteira jogando que nem louco. Vou tirar um tempinho para descansar, para depois começar a jogar que nem louco. E, literalmente, eu só definirei o vídeo antes. Agora, passou até uns 20 minutos. Não, passou mais. Passou uma meia horinha. Porque eu fui cá com o E-Mine gravar aquele take. Daí a gente começou a conversar. Daí eu descobri que o E-Mine joga xadrez. Eu estava jogando aí. Eu fiquei conversando com o E-Mine por uma meia hora jogando xadrez. Mas na hora da batalha não vai ser assim, não. Vai chegar no E-Mine, ó. E... Mas, demais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Vejo vocês no próximo episódio. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por todo o porquê. Me dão todos os dias. É incrivelmente satisfatório saber que tenham vivido na minha vida. E é isso. É nóis. Falou. E... Bye, bye, bye.